E aí galera, bem buenas! Eu sou a Luisa Parente. Eu sou a equipe de Ohara. Eu sou o Joãozinho. Eu sou o Pietro. Eu sou a Vivi. Eu sou o Peixe. E sejam bem-vindos para mais um vídeo neste channel. Agora eu sou gringa, aquela da doida. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o que meus queridos amigos que estão participando desse vídeo? Nós vamos expor todas as verdades da casa. Não, você errou. Você errou, ok? Calma, calma, calma. Não é isso? Errou! As suposições. Ou seja, vocês suporam algo sobre a gente. Por exemplo, a Ingrid te fede. Vocês suporam. E a gente vai falar se é verdade ou se é mentira. Por que essa suposição? Com certeza é verdade. O que é isso? Não fedo. Eu fedo? Não feda. Não feda. Posso falar que eu acho? Eu falo. Eu vou ter que ser sincero. Néia. Fala a verdade. O drama. Fede, ela também fede porque eles conjuntam o dia inteiro. É verdade, o Pietro fede. Ele falou que eu não estou fedendo. E você acha que não está? Não, eu vou com o peixe. Eu tomo um banho tantinha. Eu vou com o peixe. Se o Pietro é fedido, quem fica colado com ele também é. Se você que dorme comigo. Eu sei. Eeeeeee! Vamos nessa! A gente adora usar o peixinho, gente. É porque o peixinho tem que falar essas coisas. Enfim, gente, se inscreve no canal que tem vídeo todos os dias. Deixa o like. Me segue no Instagram principalmente com aquelas... Não segue ele, gente. Não vou colocar uma roupa de ninguém. Siga eu, Ohara e Ingrid. Tem eu, Vivi. Eu sou verificada. É, viu? A Vivi foi verificada ontem, aí ela fica. Eu sou verificada. Instagram, verifica logo minha amiga. Me verifica aí. Ela só... Ela só... Ela quer só ter isso. Ah, eu estou suave. Instagram, eu nunca te pedi nada. É só um milhão de coisas. Proponha que é um abraço da Luiza. Deve ser muito bom. É. Muito. É. Proponha que a Ingrid é bagunceira. Muito! Nossa, como não? Como não, Júlia? Olha a mala dela no quarto dela. Não tem março. É uma montanha de roupa. Poucas ideias. Ah, é verdade. Tá com as nossas coisas. Tá muito gêmeo de bagunça. Mas é verdade, gente. Suposição era um certo. Essa é certa. Suposição não existe? Não. Suponha que vocês já brigaram. Já. A gente já brigou. Eu já briguei com o peixinho. A Vivi já brigou com o peixinho. É, não é briga, amiga. A Ingrid já... Sim. Por que você nunca brigou com o peixinho? Eu nunca briguei com ninguém. Não, isso acontece. Eu nunca briguei com ninguém. Deixa eu explicar. Não é briga. O peixinho é um pouco mais sentimental. É, sensível. Então, assim, se você olha... Ele fica a besta com rugos. É. Tipo assim, se você... Esses dias ele falou assim, Ingrid, dá um tapa aqui pra um vídeo. Aí eu fui dar um tapa nele. Não dá passo. Não dá passo. Não dá passo. É, então, gente. Ele é muito sensível. Aí ele... Aí ele achou que foi um tapa passo. Eu falei, pô, mas foi mó assim ele. Mas, Ingrid, o peixinho já faz uns 4 pisos que a gente não briga, né? Todo dia é isso, maluco. Todo dia é isso, maluco. Tá vendo? O problema é a gente? Não. Aí ele vai ficar chateado com isso também, ele vai falar. É, exatamente. Aí ele que falou que eu sou o problema. Suponha que a Luísa é namorada de manhã e aí no dia de nada. Sim. Sim, sim. Bom... Não, comigo você não é mal humorada. Você sempre me trata bem. É, de manhã... Eu não tenho diferença nenhuma. De manhã é tarde de noite. Eu sou igual. Eu sou igual. Eu sou igual. Eu vou falar, ó... Já falaram... Vamos morar na vida, eu sou super animada. Já falaram... Já falaram assim, a pessoa que tá aqui vai falar, ah não, a Luísa às vezes ela é grossa. Mas você nunca foi achar grossa comigo assim, de ser grossona, sabe? Ela me trata muito bem. Sim, amiga. Só você. Não odeia. Não odeia nada. Vou ter tentível. Eu te amo, bicho. Ela te ama. Será assim? É que você não entende a forma de amor dela. É, minha forma de amor é de outro jeito. Desde o pai de Luísa peida toda hora. Não, eu peido de vez em quando, sim. Mas não toda hora. Não toda hora. Mas ela peida e eu peido sim. Gente, o João Almeida, ele já peidou na minha cara. Ele peida na mão. O João Almeida peida na mão e joga na nossa cara assim. Juro. Ele faz isso. Não é assim que eu vou. O pai é que tem casais na cara. Sim, tem um casais. Hã? Tem o quê? Casais. Não, tem um casal. Ah, tem três. Três? Três. Meu Deus do céu, gente. Não, gente. Um casal. Acho que confirmado tem um. Sim. Mas tem dois se conhecendo melhor. É. Mas tem um casal. Tem um casal. Tem um casal. Não é mais atenção, é que ele passa mais tempo com a Vivi. Não. Aí ele fala assim, ó. Peixinho, vem gravar um TikTok com nós. Aí ele lá na Vivi. Ele tá lá com a Vivi. Tá lá com a Vivi. Ele tá lá com a Vivi. Eu guardo pra mim. Eu guardo pra mim. Eu guardo pra mim. Mas, tipo assim, vai passando. Mas eu acho que você acumula. Não, eu guardo pra mim. Mas, tipo, não estouro. Até hoje não estourou. Vamos ver se um dia vai estourar. É. Tá acumulando. Aí um dia ele... Ele... Do fora que a Louise é a que mais come na casa. Todo mundo come um pouco. Acho que todo mundo come muito. É. Eu ia falar, todo mundo come normal. Ai, Vivi. Todo mundo come muito. Você acha? Se não pode ter comida que ela pega um pouquinho de cara. Eu pego um pouquinho de cara. Mas acho que eu sou mais periscar. Agora, comer de uma vez, tipo assim, quando é meu pra que eu não come tanto. Acho que todo mundo come um pouco. Mas também no caso do tamanho dele. Nossa. Acho que todo mundo come um pouco. Só que gente, eu gosto de provar de várias coisas, sabe? Eu gosto de estar experimentando coisas novas. Mas aí, quando eu vejo a sua comida, eu gosto de pegar um pedaço da sua comida. Entendi. Uma comida dele, a sua comida. Vocês estão assinando. Fica pensando com o meu todo. Fica com a minha dela. Isso dá raiva. Dá raiva. De verdade. Eu como a minha e boto bem pouquinho. Suponha que a Louise é a mais organizada. Não. Não sei. Depende. Depende. Em trabalho, sim. É. Não, acho que é a mais compromissada. A Louise é muito focada em trabalho. Eu acho que é impromissada a palavra. Mas a palavra organizada... Compromissada é diferente de organizada. Sim. Você é a mais compromissada de todos nós, eu acho. Mais organizada. Acho que não. Acho que não. Não sei. Eu sou mais organizada. Eu não baguncei minha mala ainda. Você chegou ontem. Você chegou ontem, irmão. Não vem ao caso. Chegou ontem. Já quer sentar na janela. Estou falando que os joelos chegam antes de dia, mas já tem uma crush na casa. Eita. Eita. Eu tenho que responder essa. Ei, João. Bloquei essa pessoa. Estou brincando. É que assim. Ele já chegou. Ele já tinha conversado com uma pessoa aqui da casa. Então assim. Acho que pode ser com uma... Tem que ver essa explicação toda no vídeo. Ah, porque eu quero falar. Não vem ao caso. Eu gosto de falar. As pessoas... Não vem ao caso. As pessoas gostam que eu fale. Suponem que o Peixe não toma banho. Não. Ele toma banho. O Pietro não toma banho. Ele não toma banho. Ele toma banho duas vezes por dia. Como você sabe? Você conta? Ele se toma banho toda hora. É a expressão. Ele não toma banho. Não. Só de sábado quando chove. Se chover. Se chover. Ele já toma banho sábado quando chove. Amanhã, amanhã é o dia. Ele não toma. Suponem que a Vivi parece muito blogueira, mas não é nada difícil na verdade. Como assim? Ah, sim. Amiga, você é toda blogueirinha. Você é toda escraxada. Só que você é toda escraxada. Você tem que estar de perna aberta. Aqui no Instagram a gente é blogueirinha. Aí no YouTube a gente é mais real, né? A gente é mais linda. No TikTok a gente é super blogueira. E na vida real a gente é assim, ó. Você tem que estar de perna aberta, peida na frente dos outros e boa. Eu não peido na frente dos meninos. Na frente você peida. Incompensação. Quando ela peida é fedorento. É fedorento. É peido de quem tem intolerância à lactose. Ela come um chocolate tipo uma coisa que tem leite. Aí ela precisa ir no banheiro. Daqui a pouco ela tá lá. Ela é tipo o Pietro então. Nossa, o Pietro é de... Destrói. Não, eu aviso porque ele destrói. Ele tem que sair do quarto. Destrói. Mas eu acho que ainda não sentiu o feidão do seu peido ainda. Eu senti. Sorte sua. No Pietro não, hein? Sempre quando eu vou chegar a peida, ele me avisa e eu saio. Eu prefiro que as pessoas falem assim, ó. Nem chegar perto que eu vou peidar vai destruir sua vida. Eu prefiro que as pessoas falem isso do que peide na minha frente fica... A peida e ela peida e aí fala... Alguém peidou ela. Eu da quase a carinha assim. Fui eu. No do Pietro é muito fedido, velho. No do Pietro eu morro lá. Já teve vezes que eu tava peidando num canto e o peixe veio falar comigo e eu fiquei tipo... Sai. Sai. Reza a lenda que a última pessoa que sentiu o cheiro do Pietro, não está mais aqui. Que horror. Suponho que o Pietro é o mais carinhoso da casa. Sim. Em compensação do Pedro. Ai, secas e grossas. Sim. Suponho que a Luísa é a mais aleatória da casa. Eu sou muito aleatória, mas a gente é a mais aleatória. Ó, o peixe é muito aleatório, também o João também é muito aleatório. Na casa. Nossa, o João é extremamente... Eu sou pior que o peixe, eu sou muito aleatório. É uma disputa. Eu detonei ele agora. Você é muito aleatório. É, você também. Você é aleatório. Você é aleatório pra caramba. Você é aleatório. É, vocês dois são bem aleatórios. Eles combina, tá? A Ingrid. Se tem esse aqui embaixo, eu com uma blusa rosa e ele com uma blusa rosa. A Ingrid vai falar, combina. Vocês dois respiram? Combina. Era pra ser. Não, não, não. O branco do olho. Igual. O branco do olho é igual. Mostra. Combina. Igual. Era pra ser. Pode ser a Luísa que tá namorando o Peixinho. Não. Não, gente. Nada a ver. Gente, eu e o Peixinho somos apenas amigos. Belos amigos, né? Friends. Muito belos, por sinal. Muito belos no final. Mais que amigos. Friends. Mais que amigos. Friends. E é isso, gente. Não, não vamos namorar. Até porque, gente, se a gente fosse namorar, ia brigar todo dia. Sim. Eu e o Peixinho, a gente briga. Eu falei não. A Luísa, você é um grosso peixinho. Não é grossa. Eu. Eu. Oi, Peixinho. Peixinho. Ela falou um oi. Ela falou um oi. Ela falou um oi. Ela falou um oi, Luísa. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem do meu canal que tem vídeo todos os dias sem falta. Deixa o like. Se inscreve no Instagram, que o nosso Instagram é top. A gente posta nossos gegeis aqui na mansão. Eu também tenho canal, tá, gente? Nós tem canal tudo. Eu também. Se inscreve. É nóis. Falou um oi. Tchau.